Bem-vindos a mais uma viagem de exploração por mundos sustentáveis. Hoje estamos aqui na molaria do Ricardo. Para conhecer como é que nasceu o projeto, como é que há quanto tempo... Começou. Eu vivia e trabalhava no Porto e na altura já tentava fazer a horta na varanda e comecei a tirar, por exemplo, um curso de permacultura e comecei a achar que também não ia conseguir viver num apartamento e na vida da cidade muito tempo. E então coloquei assim a Cláudia a vir para a terra natal dela, que é tomar. A apicultura começou porque eu fui à associação dos apicultores pedir cera de abelha para produzir cogumelos. Ou seja, eu inoculava troncos com inóculo de shiitake e o pessoal usava produtos à base de petróleo para isolar os inóculos e eu queria usar um produto natural, então fui comprar cera de abelha e saí de lá com um enxame. Pronto, e começou assim. Pronto, mudar para cá. Mudei-me para tomar sem saber bem o que é que ia fazer e pronto, como é que ia ganhar dinheiro, como é que ia financiar. E então, como gostei tanto da apicultura e acabei por decidir, até na altura com outras pessoas, fazermos um projeto de apicultura, um projeto com pedido de financiamento, ou para o DER, e pronto, e isto que está aqui é um bocado o resultado disso, que até a abelha é dos animais que não destrói nada para comer. Pelo contrário, no processo de se alimentar, de néctar e pólen, ainda faz crescer as outras plantas, mas ainda polinize, ainda faz um serviço tão importante. A apicultura biológica tem desafios adicionais. Sim, porque tu fazes apicultura biológica e estás no processo de veres a possibilidade de te certificares, não é? Já me estou a certificar, já te encontrado assinado com a Sativa, e a princípio, a meio deste ano, já deve ter a certificação. Eu sempre fiz, mais ou menos, sempre cumpri o caderno de encargos do biológico. E também, pronto, dá mais trabalho. A apicultura biológica acaba por dar mais trabalho, mas, para mim, sempre foi a única maneira, nem nunca pensei em outra coisa qualquer. Portanto, sempre foi a única maneira que tinha que ser biológica. Então, isso é o mais importante. Depois há outras coisas. Pronto, as colmeias não devem ser pintadas, são assim, de maneira natural, e o tratamento que se dá também não é nada de vernizes, nem nada, é só óleo de linhaça, que também é natural. Pronto, depois há regras, não posso... Se eu compro, tudo que eu compro, seja cera, seja abelhas, seja, pronto, alimentação artificial, tudo que eu compro ou é biológico ou tem que vir da minha produção. Depois também, muito importante, é a localização das colmeias. Tem que estar em... nos três quilómetros em volta de um apiário. não pode haver agricultura industrializada, não pode haver uma autostrada, não pode haver uma indústria pesada, pronto, isso é avaliado. Tal como na agricultura biológica também. Sim, sim. Pronto, com a particularidade que a agricultura biológica concentra-se um bocado no teu terreno. Não se preocupam muito com as rotondezas. Na apicultura, como as abelhas, pronto, circulam, há essa preocupação. Depois também a molaria é... é off the grid. Sim, fala-nos de como é que tu tens a energia aqui. Esta energia é toda fotovoltaica. Tem um sistema fotovoltaico com 12 painéis de 5 mil watts e que vai dando aqui para tudo. Ainda tem aqui alguns consumos. Desde fogões, veiras que cansamem o absurdo de cada bico. Pronto, cilindros de água quente. Pronto, mas também a molaria, o mais crucial é o período do verão, quando se faz assim a cresta, pelo menos a cresta maior. E aí estou garantido. Com o sol estou sempre garantido. No inverno, pronto, ainda ainda assim a testar mais ou menos, mas vai dando. Nós estamos aqui e isto está anubulado o que há dois dias? Sim, há dois ou três. Dois ou três dias que está anubulado e tem energia. É muito difícil. E arranjaste aqui um sistema progravidável, aqui também muito sustentável. Então, eu construí aqui uma estrutura com três níveis, em três andares, em que eu consigo desopercular os quadros em baixo e desopercular é tirar a primeira camada de cera. Portanto, o mel não pode ir a centrifugar, está aqui o favo que a gente comeu. Sim, já comecei-se um bocadinho. Portanto, o mel não pode ir a centrifugar com a cera aqui a tapar os favos. Tem que se cortar. Uma faca que é até aquecida, é esta. Tem que se cortar este estucado de cera. Pronto, depois faço uma caixa com vários quadros. Vai para lá para cima com o guincho. E depois tem o centrifugador lá em cima. O centrifugador tira o mel. E depois o mel tem um cantadorzinho. Desce para os bidões de maturação, que são bidões de inox. e depois daqui posso enfrascar facilmente por gravidade. Ou então, pronto, vou ter num bidão de transporte. E pronto, e assim, é tudo por gravidade. E mais pessoas também a colaborarem no projeto, também faz? Pois, também era bom, era fixe. Há aqui condições e espaço para mais pessoas usarem isto. Já tenho oferecido aqui a melaria para se fazerem projetos. Eu gostava, mas ainda assim, não vender tanto o mel ou os produtos crus. Eu gostava de vender os produtos processados e valorizados. E daí também me interessava muito como estes bolinhos. Fazer produtos com valor acrescentado. é um bocado o meu objetivo. E também fazer aqui outras coisas. Lá está, a ideia de plantar um pomar. Já tenho em casa pomar. E, por exemplo, temos excedente de peras. Temos, apá, durante duas semanas ou três, ou assim, um mês, lá, temos montes e montes de pera rocha. Que é ótimo, mas a gente não consegue dar despacho. E então, eu gostava de... Tenho demasiadas peras, não é? Mas eu vou plantar mais peras porque a partir do momento em que tens uma certa escala já te compensa ou vender ou fazer alguma coisa com aquilo. Então eu quero aumentar a escala e aqui é ótimo. Usei isto como cozinha industrial e também fazer uma série de produtos com pedras, por exemplo, e no meio das pereiras botar umas abóbras e fazer doce de abóbora também. Fazer coisas. É cobracinhos e até à próxima jornada sustentável. Tchau. 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 Tchau.